No livro de Deus O sol e o luar Lá não hão de existir A glória de Deus é a luz A glória de Deus é a luz Oh cidade de luz Onde noite não há Lá irei encontrar Eu vencer Meus queridos de aqui E também meu Jesus Na cidade de luz Sem igual Oh doce por vir Quando o sol já se pôr E o final da jornada chegar Ao lado de Deus Neste lar tão feliz Irei para sempre morar Irei para sempre morar Oh cidade de luz Onde noite não há Lá irei encontrar Eu vencer Meus queridos de aqui E também meu Jesus Na cidade de luz Sem igual Sem igual Eu vencer Eu vencer Eu vencer Obrigado.